O Programa de Gestão de Logística Sustentável do Senado, o PGLS, é um documento que reúne as várias iniciativas do Senado Federal visando a sustentabilidade nas nossas ações. A Comissão trabalhou, ao longo dos últimos meses, levantando uma série de ações de forte impacto ambiental, como o consumo de energia elétrica, por exemplo, e dentro disso identificou medidas que podem ser adotadas visando mais racionalidade e economia no uso e estabelecendo uma meta de redução. São várias ações em 11 áreas, 11 áreas de atuação que foram identificadas, mas nós teremos mais de 132 ações, por exemplo, no que se refere a copos descartáveis. As próximas compras do Senado não serão mais admitidos os copos de plástico, nós teremos copos biodegradáveis. A partir de agora, do lançamento da publicação do plano, nós iniciamos também uma campanha de divulgação interna, porque as principais metas acabam sempre dependendo do nosso compromisso com isso, com a mudança que a gente tem nos nossos hábitos. No uso dos copos descartáveis, todo mundo tem que buscar estar atento a evitar tomar um copo d'água e já imediatamente jogar fora. Deixa o seu copo na mesa para você usar ao longo do dia. Vai sair da sala, lembrar de apagar a luz, vai imprimir um documento, verifica, é preciso imprimir mesmo, eu não posso consultar ali na tela. Então, essa mudança da cultura, do hábito, ela é fundamental, o plano só tem sucesso se nós mudarmos. O Carona Solidária também já começa a funcionar a partir da semana que vem, é um programa que reserva vagas para os servidores que vierem com pelo menos dois colegas dentro do carro. Eles terão ali 23 vagas reservadas aqui próximo ao bloco 7 da gráfica, num espaço privilegiado. Cada ano essas metas serão reavaliadas e serão propostas novas metas ou novas ações, conforme se identifiquem áreas em que podemos avançar mais, áreas em que resultados foram tímidos, e também novas práticas que são levantadas e que permitem que o Senado esteja constantemente reafirmando o seu compromisso com a sustentabilidade.